Fala galera, estamos aqui na Fox Veículos, esse sábado dia 19 Presidente Kennedy 10352, bem próximo à prefeitura Está rolando o primeiro mega feirão da Fox Veículos E uma ação incrível aqui, com excelentes condições Inclusive, olha só isso Tem uma Kombi aqui, é a Kombi do Chop Você acha que eu sou bobo? Eu vou aproveitar E aquele Chop geladinho, você está convidado, vem com a família Toma o Chopinho, tem pipoca, tem animação E muitas condições para você sair de carro novo Nesse primeiro mega feirão da Fox Veículos Até as 5 horas da tarde Está pronto já? Obrigado mestre Isso aqui é para você, comemorando a aquisição do seu novo carro Aqui, olha Na Fox Veículos Vem para cá, primeiro mega feirão Fox Veículos